Como uma noite Como uma noite De adorar Senhor Por tudo que Tu és Nós Te amamos Como uma noiva Tua igreja Quer ser adornada Por Teu Espírito Teu rosto contemplar Te adorar Senhor Por tudo que Tu és Nós Te amamos Pois no Teu Filho Tu nos tornaste Um só povo Não há separação Somos Teu Israel Nova aliança Um só repanho Um só pastor Somos pra sempre Deus Deus Senhor Amor 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 Nova aliança Um só repanho, um só pastor Somos pra sempre Deus, pra sempre Deus, Senhor Oh, aleluia Nos tornaste um só povo E não há separação Somos teu Israel Nova aliança Um só repanho, um só pastor Somos pra sempre Deus, pra sempre Deus, Senhor Queremos ter rosto contemplar Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor Aleluia, aleluia Receba minha adoração Receba, Senhor Amém 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 Obrigado.